Fala galera, beleza? Aqui o André do canal Jornada Sem Destino E num numingão desse, de sol A gente tem que estar na estrada, né? Não tem jeito Hoje eu tô dando um passeio aqui, mas esse vídeo não é sobre o passeio Esse vídeo é, queria trocar uma ideia sobre a manutenção na Trevosa Durante a viagem aí pra Paraná, Santa Catarina Eu falei um pouco sobre a manutenção que eu fiz na moto pré-viagem, né? Então eu fiz aquela troca de óleo, troquei o pneu dianteiro O Júlio lá da Gampus Garage já tinha me dado um toque aqui na volta O pneu traseiro ia ter que ser trocado Então eu acabei providenciando um aqui E eu já esperava ter algumas coisinhas pra fazer, né? As pastilhas de freio já estavam meio cansadas Tava baixinha, tava na hora de trocar mesmo E durante a viagem Eu comecei a ouvir uns barulhinhos na roda, né? Mais na roda traseira Um barulhinho que parecia ser um rolamento Bom, dito e feito Rolamentos na roda traseira e dianteira não estavam legais Já falei pro Júlio trocar E trocamos também a caixa de direção Então, olha, foi uma manutenção pesada, assim Em termos de grana Porque apesar de não ser nada Nenhuma peça, assim, né? Não foi mexer no motor Não foi esse tipo de manutenção, né? Foi uma manutenção de peças de desgate O rolamento e tudo mais E caixa de direção com essa buraqueira que a gente tem no Brasil É peça de desgaste, né? Então, assim Nada surpreendente, né? Nada preocupante É uma manutenção corriqueira Mas, amigo A hora que você junta Pneu novo Pastilha pra frente E essa aqui tem disco dupla Então são duas na frente Pastilha traseira Rolamento na frente Rolamento atrás E caixa de direção Ficou salgado o negócio, viu? Mas é isso aí, cara Tem moto Moto não tem esse lance Pra mim E isso Na minha cabeça, assim Tanto carro quanto moto, cara É um negócio que não dá pra negligenciar A manutenção Ainda mais a moto Né? A moto não dá pra negligenciar Nada Da manutenção Porque, cara, é uma É, assim Alguma coisa que aconteça Uma bobeirinha É Eu vou pro chão Eu me machuco De repente Machuco alguém que tá comigo na garupa E faz um puta estrago na moto E aí o prejuízo Sai muito mais alto Do que o que custaria a manutenção Né? Então Enfim Tem que fazer Na minha Isso é o que eu penso, tá? Lógico que eu não sou dono da verdade Cada um tem sua realidade Cada um tem a sua maneira de pensar Mas eu acho que assim Quando você compra uma moto É E isso é uma coisa engraçada Às vezes o preço da moto Até Cabe no bolso Só que a manutenção dela Não cabe Né? E E aí Putz É melhor você Ir partir pra uma coisa Um pouco mais Simples Um pouco mais modesta Uma coisa que a manutenção Caiba no bolso Do que Ir pra Assim Ir no teu limite E depois não aguentar a manutenção Porque Coloca a tua vida em risco E coloca o teu patrimônio em risco Né? Você se matou às vezes pra comprar uma moto Por causa de Uma bobeira Você tá precisando trocar o pneu Nem porque acabou a carne Porque O pneu venceu Putz Pneu vencido Resseca Se escorrega numa curva Ele racha Aí você vai pro chão O prejuízo é maior ainda Né? Então Tem que tomar esse cuidado Um outro aspecto É escolher o mecânico Né? Isso é uma coisa que Que nem eu Eu Vou lá no Julio Confio pra caramba nele Ele é especialista Em Harley É Então É assim Eu acho que você tem que ter um mecânico Ou Se você faz as coisas em casa Né? Tudo isso tem que rolar com muita segurança Você tem que rodar tranquilo Né? Então O Julio lá Eu rodo bem tranquilo Do mesmo jeito Que eu tenho o pessoal da Unique Que é especializado em scooter E eles fazem a manutenção na Animax Né? É Acho que a oficina assim É muito mais em conta Do que a concessionária E Você acaba conseguindo um serviço De melhor qualidade Por um custo menor Então Assim Eu moro longe pra caramba da Unique Eu moro longe do Julio Eu moro na zona norte De São Paulo Perto do Orto O Julio mora Na zona O Julio mora O Julio mora O Julio mora O oficina do Julio Né? Do Gampson É lá na zona sul Tem que cruzar São Paulo Beleza Não tem problema Confio no cara E é isso aí É a mesma coisa da Unique A Unique é lá na Vila Formosa Lá na zona leste Tem problema Pega o scooter Levo lá Faço o que tem que fazer Volto pra casa Tranquilão E é isso aí Sabe? Você tem que fazer a manutenção Com alguém que te deixe tranquilo Com alguém que dê confiança Se você mesmo topa Beleza Eu confesso que eu gostaria De poder fazer algumas manutenções Mais simples Da minha moto em casa Mas pra mim não dá Eu moro em prédio É... Eu não posso mexer na moto Na garagem do prédio Teve um dia que Eu fui Trocar pastilha de freio da Ninja E nessa O pessoal veio reclamar Mas enfim Comenta aí Como que você faz a manutenção Da sua moto O que que você pensa Você faz em casa Você leva em oficina E aí? Como é que vocês pensam? Deixa no comentário aí Tá bom? Valeu Se você puder E gosta desse conteúdo Se inscreve aqui no canal Compartilha o vídeo Deixa o like Que isso ajuda pra caramba Tá bom? Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau